Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Salsicha. Boa tarde a todos. A informação que eu trago agora é respeito do edital que foi reaberto pela prefeitura durante essa semana para a construção daquele centro de eventos Oscar Niemeyer. Esse edital já tinha sido aberto no dia 13 de maio, mas não teve nenhuma empresa interessada. E por conta disso, o município abriu novamente. Qual que é a ideia, Salsicha? Essa licitação, então, ela foi publicada no portal da transparência e depois disso, as empresas interessadas podem participar e o valor máximo que o município está disposto a pagar para a construção é de R$ 65.820.018,46, ou seja, mais que R$ 65 milhões. Essa licitação, ela acontece pelo oferecimento do menor preço. E a ideia é que esse projeto de construção do centro de eventos seja realizado, finalizado em até dois anos e nove meses. E caso essa obra for executada, ela ficará localizada ali entre a Avenida João Paulino, a Avenida Derval e também a Avenida Advogado Horácio Ricanello. Então, como nenhuma empresa tinha se interessado e participado dessa licitação, a prefeitura reabriu esse edital que está já disponível no portal da transparência aqui da prefeitura, Salsicha. E o município está disposto a pagar mais de R$ 65 milhões para construir esse centro de eventos. É uma obra diferenciada, uma obra do Oscar Niemeyer, só que ninguém quis assumir a obra ou se candidatar na licitação para fazer a obra. E olha que o dinheiro é grande, hein? R$ 65 milhões. É dinheiro que não acaba mais. Só que na primeira ninguém quis. Será que agora alguém vai se candidatar? Ah, chamou o Zé Pedreiro, será que o Zé Pedreiro consegue fazer essa obra aí? Nenhuma empresa foi na primeira vez. Agora, dessa vez, a prefeitura espera que alguém se candidate para fazer a obra que vai ficar ali no eixo monumental, nesse estacionamentão que tem ali, do lado do terminal intermodal de Maringá. Será que agora vai ou vai...